Aqui é o cameraman, o Marcos Neves, na cidade de Araguarim, Minas Gerais. Convido você a estar participando de grande culto na quarta-feira, às 19h, a Igreja Evangelica de Sabelé de Deus, missão, aqui na rua Alzeiro Zaruro, no 110, no bairro Independência. Você é o nosso convidado, e a palavra do Senhor nos fala, Mateus 11, 28. Vinde a mim, todo que está descansado e oprimido, eu vos livriarei. Eu não sei o que passa na sua vida, mas eu te convido a estar lá e trai mais um. Deus abençoe.